figurinas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu trago algumas coisinhas que aterrissaram aqui na coleção apesar da minha falta de espaço ainda chegam coisas e coisas que não talvez não poderiam ficar para trás ou presentes e por aí vai então antes de mais nada convido vocês assistirem o nosso último vídeo que foi a entrevista com o presidente da estrela Carlos Gilquian fantástica entrevista muito muito legal mesmo para os velhos aí barbados nostálgicos e para quem se interessa por esse mundo corporativo dos brinquedos etc é bem muito legal bom algum tempo atrás pedi para o Bruno Zório já tinha esquecido comprar para mim um Duende Verde versão Minimate então ele conseguiu para mim Minimate é aquela linha da Diamond que são os quadradinhos são mais o pessoal fala é Lego não é maior que Lego são mais legaisinhos que Lego só não são tão legais quanto os Mega Construx mas conseguiu para mim um Duende Verde eu acabei colando ele numa base colei aqui na base para ficar legal porque ele ficava meio penso então mais um Duendezinho Verde é meu segundo Minimate o primeiro que me deu foi uma Tartaruguinha foi o Zório que me deu uma Tartaruguinha Ninja que tá aqui comigo na coleção também bem legalzinho tá bem legalzinho mesmo é apesar de tosquinho é ridiculamente legal então tá aqui o Duende mais um Duende Verde para coleção segundo gravei recentemente um vídeo um pouco um pouco antes aí da eu acho que faz uns 20 30 dias com Fernando Pass Fernando Pass já fez algumas aparições aqui no canal lá de Paraupebas já gravou música do He-Man comigo fizemos um vídeo fantástico há uns anos atrás sobre Thundercats e recentemente fizemos um sobre caça fantasmas e ele me fez a uma boa gentileza de mandar esse Ecto-1 esse é o terceiro Ecto-1 que eu tenho aqui eu tenho um grandão tem um pequenininho Hot Wheels que ele também me deu e agora tem esse aqui que é um intermediário então eu acho que o pequenininho que eu tenho se eu não me engano é um 64 o maior que eu tenho se eu não me engano deve ser um 18 alguma coisa nesse sentido e esse aqui é um 32 Metals Die Casts. Então Hollywood Rides bem legalzinho as portas aqui abrem bem detalhadinho ele vem parafusado embaixo para não ficar dançando na caixa bem bem legalzinho mesmo Fernando obrigado pela preocupação obrigado novamente não só pela participação mas pelo presente eu gostei muito muito mesmo mais um Ecto para coleção e é Daicast aqui ó e ele tem rola direitinho muito muito legal legal mesmo e por último vamos ao nosso na minha opinião que eu considero tema principal hoje aqui do vídeo que são as Tartinhas Ninja porque as Tartinhas Ninja porque essas Tartarugas são as Tartarugas da NECA baseadas no filme de 1990 eu tinha na época eu tinha na época eu tinha 10 anos apenas eu lembro que foi um dos primeiros se não o primeiro filme que eu me recordo de estar no cinema pra variar chegamos atrasados naquele começo do do quando eles estão lá no Sewers lá e você só vê as sombras das Tartarugas andando nos esgotos e essa aqui são 1 para 4 pela NECA baseada nesse filme esse setzinho aqui vem uma caixa que é o Baby Turtle Acessory Set é da NECA e eu peguei isso aqui lá na Penzendolls você que não conhece ainda Penzendolls do Tadeu da onde Penzendolls site fantástico loja virtual fantástica pra quem quer colecionável acha lançamento da Iron Studios peças mais antigas NECA SH Figuarts Bandai tem muita muita coisa lá de colecionável também caneca camiseta de tudo e também papelaria fina canetas bacanudas molesquines tem muita muita coisa convido vocês a dar uma olhadinha e eventualmente se acharem alguma coisa interessante inclusive pra presente comprem lá com o Tadeu que é uma loja super confiável e bacana bom a caixa a gente pode ver aqui é uma caixa com a janela na frente você consegue ver as tartinhas na frente atrás tem as artes e a caixa então vai pro lixo pra minha tristeza não tristeza mas pra minha decepção comprei ontem isso na Penzendolls com o Tadeu e hoje a NECA anunciou que fará o mesmo sete aí mesma caixinha de acessórios na versão sete polegadas da coleção que eu tô fazendo aqui então vão sair as quatro tartinhas em sete polegadas com vários acessórios também caixinha de pizza vai vir com o cilindro de use com o capacete danificado do destruidor com a televisãozinha com a Aipro na tela então legal né? Baita coincidência eu tava namorando esse sete aqui há um tempão e hoje que eu comprei a NECA anuncia outro legal, muita sorte mas tudo tá valendo, eu gostei muito disso aqui então antes de mais nada, eu mostrei a caixa ele vem com um fundo aqui de esgoto pra você colocar, mas isso aqui não cabe aqui no expositor e ocupa muito espaço então também vai pro lixo e antes de chegar nas tartinhas como eu disse, essas tartas aqui elas são pequenininhas mas elas estão na escala 1 pra 4 porque a NECA lançou as tartarugas também do filme em 1990 na escala 1 pra 4 e junto com as tartas e esses acessórios que eu vou mostrar vem a mão do Michelangelo aqui com o chaco aberto porque eu não sei se vocês lembram, no filme ele coloca assim na ponta do dedo aí e gira então isso aqui pra quem tem a tartaruga o Michelangelo 1 pra 4 vem um acessório essa pra mim não vai servir de nada isso aqui até porque eu tô fazendo as de 7 polegadas ah, e nesse set que a NECA anuncia hoje além de vir as 4 tartinhas vem 4 cabeças extras pras tartarugas que já foram lançadas aí paciência temos aqui 4 tartaruguinhas o que vemos de acessório a caixa de pizza vou tirá-las daqui lá vem a caixinha de pizza vem 4 pedaços de pizza as 4 tartaruguinhas as 4 tartaruguinhas um pacotinho de salgadinho de milho e além da caixa também vem aqui o cupom de desconto caixa toda engordurada mesmo caixa de pizza feita de papel diferente daquela dessa coleção que eu tenho também da NECA que é meio cartoon a caixa de pizza é de plástico é dura nem sei se ela fecha acho que não mas aqui não ela é de papelão mesmo Dominos Pizza e aqui ó entrega em 30 minutos talvez menos bem detalhadinha e as 4 tartarugas são exatamente iguais exatamente iguais então mesmas articulações mesma cara e ele vem com um adesivo que é um band-aid pra você colocar em uma ou outra aí pra poder distingui-las então eu coloquei na cabeça de uma que tinha um defeitinho na pintura mas elas são exatamente iguais em relação a articulação as pernas são coladas não tem articulação na perna não tem nada na perna e os braços praticamente é pra cima pra baixo e fecha um pouco ou abre então não tem articulação na mão é bem simples a cabeça ela ela gira de ladinho também ó e a boca abre então a minha tava um pouco uma delas tava meio dura depois que eu vi que a outra tava mais nova você consegue abrir a boca ou fechar a boca e os pedaços de pizza o saquinho entram perfeitamente na mão mas não tem muita articulação não tem muita coisa mas são bem legazinhas são bem simpáticas e aqui eu já sei quem que é quem aí você fala como é que você sabe eu dei o nome agora e depois a hora que eu olhar de novo vai ser outro nome porque são exatamente iguais as tartaruguinhas mas são muito simpáticas e cabem perfeitamente aqui na minha coleção de um 10 7 polegadas apesar de estarem fora da escala porque são pecinhas bem pequenas então eu acho que por hoje é só espero que a gente se encontre em breve aí num próximo vídeo até mais tchau 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 tchau